Olá, tudo bem? Eu sou o Vidente Sétimo Vigia, isso mesmo, Sétimo Vigia. E hoje estou aqui trazendo as previsões através da minha bola de cristal, isso mesmo, da minha bola de cristal. Eu estou vendo o futuro, estou vendo, está tudo escrito aqui. E hoje estou falando sobre uma invasão alienígena, isso mesmo, a invasão do céu, uma invasão alienígena, que ocorrerá no dia 14 de junho de 2036, isso mesmo, 14 de junho de 2036. Eles vão passar no céu com aviões enfileirados, um do ladinho do outro, igual aquelas faixas de notícia da CNN Brasil. E eles vão estar lá no céu também colocando figuras geométricas, diversas figuras de geométricas coloridas no céu, com uma imagem de perfeição de tela de cinema. Vai ter triângulo, losângulo, retângulo, círculo, cada um de uma cor, cada um bem grandão para todo mundo ver. Está lá no céu a invasão alienígena no dia 14 de junho de 2036. Será num sábado? Será num dia de céu azul? Mas vai chover, vai chover sim, vai chover. Eles estarão jogando água, está aqui, na minha bola de cristal. Será um dia normal, onde o Coritiba estará jogando com o Rio Branco, lá em Paranaguá. Um dia de jogo, as pessoas vão na igreja, vão estar rezando, vão estar fazendo suas orações. É um dia normal pós-pandemia. Eu estou aqui para aproveitar também, que eu sou um vidente, eu revelo unha encravada. Isso mesmo, eu revelo unha encravada. Revelo fim da pandemia. Mega cena acumulada. Isso mesmo, se você quer jogar na mega cena, converse comigo aqui. Se inscreva nesse canal, que eu revelo a mega cena acumulada da virada. Isso mesmo. Feijão no dente, também eu revelo. Isso mesmo. A gente revela feijão no dente. Isso. Foto 3x4. Fim de semana. E o futuro do namorado. Isso, o futuro do namorado. Se aquele cara está namorando e você quer saber se ele é um bom partido, se ele tem futuro com você, converse aqui comigo. O sétimo vigia, que eu vejo tudo aqui na minha bola de cristal. Aproveita e se inscreve aqui no canal As Trezentas Raposas, tá bom? Se inscreve no canal As Trezentas Raposas, tá ok? Curte aqui, deixe seu joinha, seu like aqui no canal. E aí E aí E aí E aí E aí